5 de março de 2014, ainda aqui no centro de Curitiba, mais exatamente no meu caminho entre o Passeio Público e o Museu Oscar Niemeyer, eu encontrei a Prefeitura Municipal de Curitiba. Tá pensando que esse prédio aqui atrás? Não, é esse logo ali, ó. Ele tá meio acabadinho, mas eu achei bem interessante esses painéis. Com azulejos, em que trazem paisagens bem bacanas, pinturas bem interessantes, que me lembram a Tarsila do Amaral. E logo ali na frente tem uma bicicleta gigante. Então é isso aí, vamos continuar minha caminhada rumo ao Museu Oscar Niemeyer, aquele bonitão que lembra um pouquinho o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, só que no formato de olho.